Oi, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal lindo, maravilhoso, tá bom? E sim, gente, estamos completando um ano de canal. Enfim, nesse vídeo aí vou tentar aí desembolar algumas ideias de como eu vim parar aqui no YouTube, beleza? Então, primeiramente eu vou começar aí contando aí pra vocês como é que eu vim parar aqui no YouTube, gente. Começou da seguinte maneira, eu já gostava de gravar vídeos, tá? Só que eu gravava vídeos pro status do WhatsApp, tá? Eu só gravava vídeos pra lá e postava no meu status, enfim, pras pessoas verem. E eu gravava vídeos aleatórios, gente, só loucura, só loucura que vocês já conhecem aqui do canal. Então, assim, algumas pessoas começaram a me falar, Karina, por que você não começa a gravar vídeo pro YouTube, né? Pode ser certo pra você, você tem jeito, né? Você grava vídeo muito bem, enfim, você tem essa facilidade com a câmera. Enfim, eu comecei a pesquisar sobre, né? Comecei a ver vídeos de YouTubers, eu assistia muito a Dani Russo, então gostava bastante do estilo, assim, dos vídeos dela. Eu amava a Dani Russo, amo ainda, né? Admiro muito ela, foi uma das minhas inspirações, tá? Entre outras, YouTubers também que me inspirou com o canal. E eu comecei a pensar, eu preciso fazer o canal, eu vou fazer o canal. Enfim, começou a me dar vontade de fazer o canal. Só que aí, eu não tinha iluminação, eu não tinha câmera, eu não tinha ter pé. Ou seja, gente, eu só tinha o meu celular pra gravar. E eu decidi comprar uma ring light, né? Que é essa cheia de lâmpada. Eu comprei e falei, vou começar o canal. Foi numa segunda-feira, gente, eu lembro até hoje. Uma segunda-feira, dia 30 de julho, eu comecei o canal. Eu levantei às 6 da manhã, 6 horas da manhã. Fiz minha maquiagem, né? Coloquei minha blusinha rosa e fui gravar meu primeiro vídeo. Meu primeiro vídeo foi falando, assim, como é que ia ser o canal. Enfim, eu comecei a explicar que eu não tinha câmera, que eu não tinha nada, tripé. Enfim, assim eu comecei. Foi o meu primeiro vídeo. Eu apaguei o vídeo aqui do YouTube porque eu sou uma retardada, né? Mas, enfim. Quem assistiu aí sabe como foi o meu primeiro vídeo e como evoluiu um pouco aí, né? Eu evoluí um pouco, né, gente? Nas edições aí, em algumas coisas. Enfim, é isso. E durante esse tempo, gente, eu lembro como foi um sufoco pra mim chegar a 100 inscritos. Tipo assim, foi muito acirrado pra eu chegar nos meus primeiros 100 inscritos. Eu lembro como se fosse hoje, foi muito difícil. E tá sendo difícil também chegar a 1k, né, gente? Porque, na verdade, eu tinha uma meta, tá? Eu tinha uma meta, eu coloquei na minha cabeça, que eu tinha que bater pelo menos 1k em um ano. E um ano se passou, né? E eu não bati o meu 1k, que era a minha meta. Eu confesso pra vocês que eu fiquei triste, né? Porque a gente quer tudo do nosso jeito. Enfim, eu fiquei, tipo, bem triste. Porque eu jurava que eu ia bater 1k. Mas nada é como a gente quer. Tudo é no tempo de Deus, gente. Tudo que eu faço na vida, eu agradeço a ele. E, enfim, eu faço minhas orações. Sim, gente, eu oro, tá? Então eu entrego tudo na mão dele. Se for da vontade dele, um dia vai acontecer. Desse sonho se tornar realidade. Mas se não for, gente, paciência, né? Paciência. Mas eu vou estar com a minha consciência limpa de que eu tentei, sabe? Eu não quero desistir agora porque eu não bati essa meta. Porque eu sei que lá na frente eu vou me arrepender por ter desistido fácil. Entendeu? E eu não sou assim. Não vou continuar com o canal, sim. Pode ficar tranquilos aí pra quem me acompanha, tá? Podem ficar tranquilos. Nós vamos bater esse 1k, sim, tá? Em nome de Jesus, nós vamos bater esse 1k, tá? Com a ajuda de você. Inclusive, se você não é inscrito aqui no canal. Você que está assistindo, não é inscrito aqui no canal. Se inscreve pra ajudar, tá bom? Que tão mais chegando, a gente tá quase, tá quase. Eu acho que eu já falei demais, né? Eu falei até... Nossa, eu falei demais já. Enfim, eu não quero que esse vídeo fique chato e cansativo. Então, assim, o que eu pensei? Eu queria, de qualquer jeito, encaixar vocês no vídeo. Então, pra quem me acompanha lá no Instagram, sabe que eu fiz um sorteio esses dias. Sorteando, gente. O quê? O quê? Como que eu, assim, não tenho condições, né? E eu não sou famosa pra fazer sorteios grandes. Eu queria retribuir esse carinho que vocês têm por mim, mas de uma forma que cabesse no bolso e que tá ao meu alcance. Então, eu pensei em entregar pra vocês um pedaço de bolo para três pessoas. Eu sorteei três pessoas lá no Instagram. Pra mim, tá indo até essas pessoas pra entregar o pedaço de bolo, tá? Então, assim, vai ser assim essa brincadeira que eu fiz aí com vocês pra interagir e conhecer vocês também, né? Que me acompanha aqui. Olha o nosso bolo de uma linha de canal. Olha só. Gente, eu gostei bastante, ó. Mandei aqui fazer um papel de arroz com o YouTube e com o nome do canal, Karina Konexu. Então, agora nós vamos cantar parabéns pro canal, beleza? Porque não pode faltar o parabéns, mas há um estilo de Karina Konexu que vocês já conhecem. Porque se não for pra não dar parabéns pro canal do meu estilo, eu nem quero e eu não sou obrigada. Entendeu? Então, vamos lá. Peraí, mas eu... Acho que eu não comprei vela. Como é que eu vou cantar parabéns sem vela? Tive uma ideia. Oi, gente. Então, vamos lá fazer a cortagem desse bolo aqui, entendeu? O primeiro pedaço, né? Vai para o sortudo Vinícius Ferreira. Foi um dos meninos aí que ganhou, tá bom? Então, vamos cortar aqui um pedaço e vamos levar lá o Vinícius, então, agora. Gente, nós chegamos aqui na casa do Vini. Agora eu vou filmar ele, mas ele tá aqui. Vinícius! Batei palma. Segura aqui, produção. Chega aqui. Vinícius! Oi! 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 Tudo bem? Tudo bem? Esse é o Vinícius, gente. Ganhou aqui, Vinícius. Que é o bolo, tá? E eu vou pegar o Vinícius de surpresa. Eu quero saber quanto tempo que você segue o meu canal, Vinícius. Três meses. Três meses, gente. É seguidor novo lá do canal. Muito obrigada, Vinícius. Tá? Bom, meus amores, já anoiteceu, tá? Estamos indo entregar o segundo bolo, tá? E o último. Por que que aconteceu, gente? O terceiro menino, né? Que ganhou o sorteio. Não pode estar me recebendo por compromissos dele. Enfim. Então, assim. É como eu tenho que entregar esse vídeo logo. Enfim. Pra vocês. Eu vou entregar somente pra essas duas pessoas. Tanto é que eu já conversei com ele. Tudo certinho. Então, assim, gente. Eu tô indo agora lá na casa da menina pra entregar. Que é a Gabriela Oliveira, gente. Vocês já conhecem ela de alguns vídeos aqui do YouTube, tá? Então, assim, já é familiar o rosto dela pra vocês, tá? Então, tô indo lá. E é isso aí. Se vocês escutaram alguns gritos, não é, produção? É, é. O bicho tá pegando na quebrada. É porque aqui na quebrada o bagulho tá louco hoje. Entendeu? Não é fácil não, gente. O bagulho tá louco, o bagulho tá louco. O bagulho tá louco. Tá louco? Ó, gritaria, pauleira. Tá bom, tá bom. Vamos só amanhã pra nós. Ele já sai tiro. Amanhã. Então, vamos lá. Estamos à procura agora da casa da Gabriela. Já chegamos aqui na casa da Gabriela, tá bom? Vocês já conhecem ela, não é mesmo? De uma certa playlist que bateu 4 mil esses dias. 4 mil visualizações, né, amiga? É isso mesmo. Batemos nossa meta. E aqui, amiga, seu bolo, tá? Muito obrigada. Obrigada por seguir meu canal. Você segue desde o começo, né? Ela segue desde o começo meu canal, gente. E é isso, gente. Tá entrega o bolo. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tá, gente? Que eu fiz com tanto carinho e tanto amor esse vídeo, tá? Não poderia deixar passar em branco o nosso primeiro ano de canal, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like e comentem aqui embaixo também que eu amo ler o comentário de vocês e amo responder todos, tá bom? E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.